Eu vou votar no Gilmar Tato. Experiente Gilmar Tato foi o secretário de Marta e Haddad e criou o bilhete único, o vai e volta, e fez os corredores de ônibus. O mano trocou a velha bolacha seca por comida de verdade na merenda das crianças. Competente implantou 32 subprefeituras ampliando os trabalhos da prefeitura na periferia. Preparado Gilmar Tato é o candidato que sabe fazer. Do partido que sabe governar e que governa para todos. Tato já tem experiência e ele vem com as propostas boas. Para colocar a fila de exames, consultas e cirurgias para andar, eu vou tomar duas medidas imediatas. Os hospitais da Rede Horacero vão atender 24 horas, realizando exames, consultas e cirurgias que estão parados. Eu vou criar o passe da saúde. Você que marcar uma consulta na Rede Municipal vai receber a passagem de ida e volta, incluindo a do acompanhante. Da nossa parte é Gilmar Tato. Eu voto Gilmar Tato. Eu tenho certeza, Tato vai vir muito forte. No dia 15 de novembro, é Gilmar Tato. É 13! Sim! Sim!